O que aconteceu? Uma tragédia, minha mãe. Uma tragédia. Do que está falando? Josué e Aruna. Eu descobri que eles foram almoçar na tenda de lhe azar pra decidir os últimos detalhes do casamento. Eu sinto muito, minha querida. Pode chorar, minha amiga. Chora, chora que faz bem. Não, mãe, não! Não posso ficar aqui parada enquanto ela está lá, jogando na minha cara sua felicidade. Eu tenho que tomar uma atitude definitiva e rápida pra acabar com essa alegria dela. O que está pensando em fazer? Samara. O que eu vou fazer é problema meu. Mas eu já sei como é que... Samara! Espere! Samara! Elay? Yonara? Eu suporto ficar sem você, meu amor. Você é o amor da minha vida. Então você aceita? Você vai comigo morar numa tenda só nossa? Pode ser numa caverna, num buraco qualquer, não importa. Eu só não quero te perder. Ai, Yonara. Também não é assim, meu amor. Eu não sou nem de longe um homem mais rico de Jair. Mas eu posso te dar uma tenda meio ajeitadinha. E eu tenho certeza que seremos muito felizes lá. A gente vai ser felizes em qualquer lugar, meu amor. Em que possamos estar juntos e em paz. Não há motivo para ficar assim, filha. Como não, meu pai? Se o senhor mesmo está me dizendo que Salma e o Rabi vieram aqui para falar das compras da festa de casamento. Sim, vieram, mas... O que tem isso? Você e Salma não tem mais nada. Nenhum compromisso. E foi você quem desfez o noivado. Era para impedir, iludir naquela missão de Likó. Eu nunca deixei de amar Salma. Ele é o amor da minha vida. Eu não sei. Eu não sei como é que eu vou viver sem ele. Não fale assim, Jéssica. Você é linda, jovem. Ainda vai encontrar um homem que a faça feliz. O senhor não entende, meu pai. Ninguém me entende. É uma dor. É uma dor que eu sinto aqui. É uma vontade. Não adianta. Ninguém me entende. O senhor não me entende. Espere, filho. Onde você vai? Me deixa em paz, meu pai. Me deixa. Acho que isso é tudo. Já estamos prontos para partir. Eu não me conformo. Eu não me conformo. A gente passa anos, décadas, cuidando de uma filha, com carinho, com amor, com dedicação. Aí vem um barmanjo e leva ela embora. Eu já sou uma mulher casada faz tempo, mãe. A senhora tinha que ter se preparado para isso. Não vai, Onar. Não vai. Não me deixa, não. Não me deixa, filha. Agora não tem mais volta, minha sogra. Depois de anos de humilhações e maus tratos, eu mereço ter a minha própria tenda. Então vai sozinho. Aí, Onar, fica. Mas seja razoável, Onar. Não é o fim do mundo. Não é o fim do seu, mas é o fim do meu. Meu coração de mãe está partido. Obrigado por ter nos acolhido esse tempo todo, meu sogra. Serão sempre bem-vindos na nova tenda. Nem pensem que eu vou pisar naquele lugar. Se a minha filha sair daqui, pode esquecer que tem mãe. Por favor, mãe. Chega de tanto drama. Eu e o Helói somos adultos. A gente precisa ter privacidade. Precisa ter uma vida a dois sem tantas interferências e discussões. Se eu não tivesse casado com esse traste, a gente não teria tantas discussões. Para onde ele está te levando? Ele não tem dinheiro, minha filha. Que móveis que vocês vão usar? Nós compramos alguma coisa para a sala e eu vou levar os móveis do quarto, mamãe. O resto a gente ajeita aos poucos. É uma tenda simples, isso é certo. Mas o que importa é que seremos muito felizes. Faz alguma coisa, Yudi. A nossa filha está aí. Quase sendo sequestrada e você não fala nada. Mas para você que é que eu fale. Eu vou falar. Tem um lugarzinho na tenda para mim também? Engraçadinho. Estou morrendo de rir. Sal, o que você fez comigo? Sal, o que você fez comigo? Meu Deus. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não vou. O que você fez comigo, Salmo? Eu não vou suportar. Eu te amo, Salmo. Eu te amo. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar. Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Socorro! Ainda está tudo meio sujo, empoeirado. Mas tenta imaginar tudo limpo com as nossas coisas bem organizadas. Não é uma tenda como a do seu pai. Claro, afinal, ele é um chefe tribal. Mas eu espero que te agrade. A tenda é linda, Lore. Não sei se é exatamente linda. Mas é a nossa casa. E eu vou deixar tudo no nosso gosto, você vai ver. Como é que eu pude demorar tanto pra tomar essa decisão? O importante é que estamos aqui, agora, prontos pra iniciar uma nova fase em nossas vidas. Eu te amo tanto. Mas tanto, tanto, que esse amor que eu sinto seria capaz de transformar qualquer buraco no mais lindo dos palácios. Pois pra mim, qualquer buraco é um palácio, desde que seja longe da sua mãe. Ai, você resistiu bravamente, meu amor, por muito tempo, mas agora nós estamos livres. Vida nova! Será? Tá? Shalom, minha filha. Shalom, meu amor. O que vocês estão fazendo aqui? Eu fui obrigado a vir. A sua mãe me obrigou. Me desculpa. O que vocês pensaram? O que vocês pensaram? Que eu não viria a conhecer a tenda nova? Aqui de nova não tem nada, aliás. O ral de cabras é mais limpo. Ai, Mara, por favor. Se você continuar tão implicante, a nossa filha vai acabar se mudando pro outro lado do Jordão pra não voltar nunca mais. Senhora Mara, nós acabamos de chegar. Em pouco tempo tudo estará perfeito e aconchegante. Será? Tudo tão velho. Olha essas estruturas. O que que tem, Mara? Ai, Ud, qualquer vento leva essa tenda. E olha só, a sala é minúscula, não tem espaço pra nada. Papai. Você tem que tomar uma providência. O que você está falando, minha filha? Josué, Aruna. Esse casamento não pode acontecer. Eu sei que fosse alguma coisa séria. Me deixa, Samara. Você vai agora mesmo falar para Josué que você não permite esse casamento. Eu já dei a minha permissão. Faço muito gosto na união dos dois. Por que mudaria de ideia agora? Por medo. Medo? Medo de quem? Medo de que Israel inteira saiba que Aruna é sua filha. Como é que é? Medo de que todos saibam que o líder de Efraim traiu a sua mulher. E que teve uma filha fora do casamento. Você esqueceu que você é minha filha, Samara. Como ousa falar comigo nesses termos? Vai negar? Vai ter coragem de renegar mais uma vez a Aruna? A sua filhinha querida? Como? Como você ficou sabendo disso? Não importa. Mais tempo que eu sei desse seu segredo sujo. Mas agora finalmente ele vai servir de alguma utilidade para mim. Ele é o meu triunfo. Para impedir que aquela barata descascada case com o meu Josué. Eles se amam, Samara. E eles vão se casar. Não há nada que você possa fazer a respeito. Eu não posso. Mas o senhor pode. Ou você proíbe esse casamento. Ou toda Gilgal vai saber do seu pecado. Já passa, Samara. Alguém pode ouvir. Vamos continuar essa conversa em casa. Me obedeça, Samara. Vamos. Jacó! Jacó! Ninguém está me ouvindo! Ninguém está me ouvindo! Jéssica! Jéssica! Jacó! Jéssica! Jacó! 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 Eru, você salvou minha vida.